Boa noite, está começando o programa mais quente da semana Está no ar mais um Pânico na Band A vida é pra viver agora e não temos Faço tudo o que eu quero agora e não temos A vida é pra viver agora e não temos Hoje é dia de festa, agora o mundo vai ser só não Pânico na Band Muito obrigado Banda Viva Noite pela Band Band Internacional Ainda que parte da sua noite, estamos de volta Que alegria estar de volta Tudo bem com vocês? Baianinha, Evandro e todo mundo aqui preparado Mais um domingão Muito obrigado pelos aplausos Estou sentindo falta do nosso drone Onde é que está o... Cadê? Sumiu Olha a galera lá em cima Está lá no suíte Está lá no suíte Olha só Esse é o nosso suíte, a nossa sala de controle Tem um pessoal de outro canal ali, né? Ele vai sair de lá Viver bases Ele vai sair de lá direto Ele vai sair do drone Se não acontecer nenhum acidente Ele vai chegar aqui Olha a desgraça agora, se liga Aí está o drone Ah, lá vem o drone Uma salva de bombas Aê! Jogado, aê! Depois eu quero ver... Aí está o nosso drone Depois eu quero ver... Fazer o inverso Boa! No final do programa eu quero ver fazer o inverso Muito bem Muito bem